Olá pessoal, estou aqui no bairro de Intermares, olha só essa varanda, frente rua, no iniciozinho do bairro, um apartamento com 98 metros, 3 quartos, sendo uma suíte, duas vagas e o apartamento está sendo vendido mobiliado. Então vem comigo conferir essa oportunidade que é uma exclusividade da Sinat Imóveis para você. Olha só pessoal, aqui já temos essa visão frente rua, aqui essa parte aqui verde toda, divide o bairro de Intermares Cabedelo com o bairro do Bessa que é em João Pessoa. É tudo muito perto, o bairro de Intermares é um bairro bem tranquilo para se morar, aqui inclusive você aí que trabalha home office, você só vai escutar aqui o som dos passarinhos, viu? Pense numa tranquilidade, a parte de cozinha toda aberta, essa janela faz toda a diferença, circulação de vento e claridade, toda mobília que você está vendo vai ficar, o que sai aqui são itens pessoais e decoração também que seja algo assim bem pessoal, né? Mas a gente sempre passa todo o checklist, certo? Aqui, forma de pagamento, você pode comprar à vista ou financiamento bancário. Esse quarto aqui que ele transformou no home office tem esse acesso para varanda que deixa bem agradável. Olha aqui. E dá para colocar uma cama também, independente aqui você tem um home office e dá para colocar uma cama. Na entrada aqui, ó, você tem esse imóvel, o apartamento, o prédio possui elevador. Olha só, pessoal, vou mostrar todo o prédio para vocês, a façada, tudo. Toda a parte de mobília está bem conservada, são pequenos detalhezinhos, ó, para corrigir, coisa pequena, certo? Essa suíte é super espaçosa, já possui o ar-condicionado, o splinter, aqui, ó. Vê o mundo, viu? Olha o tamanho dessa suíte, gente. Essa suíte voltada para a rua, posição sul, o apartamento fica voltado para o lado sul. Aqui é o terceiro quarto. Esse quarto aqui, ele não possui ar-condicionado, no caso, teria que ser colocado, mas aqui já tem, ó, com uma instalação, certo? Duas vagas de garagem cobertas. Não terminou, não. Vou mostrar o resto para vocês, continua comigo. E você que está assistindo esse vídeo, ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, dá aquele like, ó. Dá aquele like, ajuda aí a assinar de imóveis e conte com a gente para a sua aquisição aqui nessa cidade maravilhosa de João Pessoa. Gente, estou aqui na parte de cima, né, da área de lazer do empreendimento. Aqui, ó, um apoio, parte de piscina, está interditada no momento. E aqui é a visão da parte da cobertura. Possui um elevador. Vaga de garagem, pessoal. A vaga, essa aqui, são duas vagas, ó. Duas vagas soltas, certo? Vou mostrar a fachada do prédio. Gente, e aqui, ó, a fachada do prédio. BR-230. E a praia fica aqui, depois dessa mata, certo? Poucos metros do mar. Se você gostou desse apartamento e quer falar com o nosso time, já manda uma mensagem. Aqui na descrição tem o número do nosso WhatsApp. Então, espero o seu contato. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.